Hoje é a congregação da Ponte da Aldeia que tem o privilégio de receber o Congresso Regional de Mulheres, o FADEM 2018. Música Irmã Selma, como representante do Círculo de Oração Local, qual a mensagem a senhora deixa para as famílias na noite de hoje? O nosso trabalho tem sido uma bênção e nós aproveitamos esse espaço para te convidar também para você aproveitar, porque o Senhor nosso Deus tem bênção para a sua vida também. Nós estamos aqui hoje na Ponte da Aldeia e nós vamos estar encerrando no domingo na nossa sede e você é o nosso convidado especial. Música Pastor Jorge, desde o início do Congresso o senhor tem acompanhado e passado pelas congregações e visto o empenho de todos os obreiros para receber o Congresso em suas igrejas. O que o senhor tem a dizer sobre a dedicação destes obreiros em receber a UFADEM 2018? Caros amigos técnicos da Alphavip, nosso amigo irmão Moisés, irmã Carol, que Deus continue abençoando e guardando vocês pela cobertura que vocês têm feito, coisa linda e maravilhosa. Nós podemos ver o acompanhamento dos obreiros no campo, nós tivemos sábado e domingo em Manhumirim, o pastor foi muito caprichoso ali, nos recebeu muito bem, teve um esforço muito grande. Tivemos em Alto de Jequitibá também, tivemos na segunda-feira, na terça-feira tivemos em Martins Soares, na quarta tivemos em Durandé, na quinta tivemos na congregação da Matinha e hoje, para honra e glória no nome do senhor, estamos aqui na sexta-feira onde Deus tem me dado a oportunidade de ser o pastor desta congregação. Amanhã nós vamos já estar entrando no encerramento, sábado e domingo na nossa sede, onde nossos cantores e pregadores já têm se manifestado também a vossa presença e é de muita valia isso que Deus tem feito no nosso meio. Parabéns à coordenação da Primeira Igreja Semana de Deus, o pastor Jorge Carlos Acosta, nosso presidente, e é muito lindo ver Deus operando maravilha no nosso meio. Pastor Arley Pires, como foi ministrar a Palavra do Senhor nesses três dias de festividade do Congresso da UFADEM 2018? Olha, foi uma alegria para nós estar aqui em Manhuaçu pregando esses três dias, nós atendemos o primeiro dia lá em Durandé, falamos sobre a restauração de Deus na família de Ana, ontem estivemos lá na Matina e falamos sobre a restauração também do senhor na família da viúva ali, a Sunamita, e também hoje abordamos aqui a ação de Deus na vida de Noé, da sua família, o portar daquela família dentro da arca e como Deus operou. E muito alegre de ver a restauração, a ação do povo, o quebrantamento após ouvir a ministração da Palavra. Já era um sonho meu ministrar em Manhuaçu, pastor Jorge é um amigo, um companheiro, algumas vezes ele ligou, não deu para atender, mas dessa vez deu certo e com muita alegria nós viemos, estamos saindo aqui felizes depois desses três dias de milagre. Amém? Deus abençoe. 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 Amém!